Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindo de volta a mais um episódio de Oroco Aniversários 4, Jogando com Navarra. Galera, eu vou te convidar para deixar aquele like e se inscrever no canal, isso ajuda demais, faz com que a série continue aqui. Não esquece que na descrição aqui também eu deixo o link do meu canal de programação, dá uma olhadinha lá. E lembrando, se você quer tornar-se um profissional desenvolvedor de aplicações aí, cara, a sua chance de se tornar o meu aluno da minha turma fechada é agora, as matrículas estão abertas, tá certo? Dá uma olhadinha aí, eu vou deixar o link aqui na descrição para o site onde você tem todas as informações também. Galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui. E eu estava dando uma olhada e chegou o momento de nós de fato declararmos nossa guerra aqui, tudo bem? Dele vai vir junto, provavelmente Dele vai sofrer contra a Bengal e tudo mais, né? Mas isso está ok, para ser muito sincero. Vamos lá, eu quero declarar a guerra em Nagaor, esses caras vão vir, eu vou chamar Hormuz aqui por um como cobeligerent, só que dei alça que tá aqui, tá ok, ok, é isso. Então, essa batalha aqui, eu quero que aconteça. venha pra cá, esses caras venham pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, e você venha pra cá, perfeito, ok. É exatamente isso que eu quero que aconteça. Então, vai ter isso aqui e tá tranquilo por enquanto, beleza. Então, isso aí tá tranquilo. você, eu quero que venha pra cá, vocês dois podem vir pra cá, vou rolar um general aqui pra vocês. General rolado, você venha pra cá, você venha pra cá, você venha pra cá, vocês pra cá e pra cá, você venha aqui pra dele, juntamente com você, certo? E tá todo mundo se movimentando, tá todo mundo se movimentando, isso tá ok, legal. Então, temos mais um, uma grande guerra aqui desse lado pra travar, né? Beleza, galera, vamos lá, vamos que vamos. Qual que é o seu nível tecnológico? O cara que é bem, tá bem de ideias militares, assim, sabe? Eu consigo vir pra cá? Não, eu consigo. Que coisa. Tem esse cara pra travar a movimentação ali, perfeito. Agora eu pego ele. Esses caras se viram, hein? Que boa. E é isso, galera. Vocês. Vocês dois. Podem vir pra cá. A gente vai precisar disso. Vocês pra cá. Uau. Está meio que muito exército aqui. Essa galera brincando. Como é que tá isso aqui? Não importa, tá tranquilo. Tem que dar a volta ao mundo, né? Nem compensa, isso aqui vai cair antes. Ele tá bloqueado? Tá bloqueado, ok. Inclusive vai forçar uma batalha naval aqui agora. Como que esses caras se apareceram? Não faz o mínimo de sentido. Não faz o mínimo de sentido. Como que esses caras se apareceram aqui, velho? Apareceram aqui com o fucking forte nível 8. Aperta as coisas que eu vou te falar, velho. Esse jogo mesmo. Ok. Whatever. Eu vou perder aquele exército, né? Pra cá. Meu Deus, velho. A quantidade de exército ali não tá inscrito. Ainda tem isso. então esse outro lado aqui e eu tava em guerra com você tá tudo bem devagarzinho que vai dar certo e conversões feitas vamos pegar essas paradas aqui e isso aqui é uma coisa que me interessava muito que nós vamos pegar o último nível de governo ranking aqui e tem isso aqui que dá mais eficiência administrativa e efeito do absolutismo tá então isso que é maravilhoso para gente e mais conversões e conversando mais uma conversão é demais a galera aqui pode ir para cá na real o que é isso esse forte esse forte que mesmo estou ocupado demais e ela zoeira né você que caiu é muito forte nessa nessa guerra que encontro a dele meu deus do céu vai dá um certo trabalho tudo forte nível 8, meu deus no céu, que desespero que desespero oi E aí 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 Eu realmente preciso pegar aquilo ali embaixo mas tá complicado E aí 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 Vários cores aqui ficaram prontos E aí E aí Nós estamos fazendo só quem se usa mim também porque sim E aí 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 e aqui já foi e e e alguns fortes aqui para a gente dar um jeito e aqui tá bloqueado tá bloqueado e não está bloqueado o que é que eu preciso finalizar essa essas seis aqui primeiro antes de fazer qualquer coisa E aí e ninguém parou aqui para fazer cis naquilo ali não tá zoando pô E aí E aí o Zulu fazendo zoeira e vai ter alguém clica aqui vai E aí e para tiraram ali o deus do céu Nunca consigo fazer isso Eu tenho, tipo, oito trilhões de exércitos Não consigo fazer ciência Ou seja, o que finalmente caiu O que significa que agora eu liberei esses barcos, galera Vou bloquear aqui Ok, vai pra lá O cara diplomático morreu Ele pega qualquer cara Elevei um bloqueio nessa região, que é ótimo A região aqui acabou Vou comprar essa Essa guerra aqui contra a DL vai demorar muito Meu Deus do céu Vou passar pra cá É muito forte em DL, velho Muito forte Isso aqui finalmente acabou Vem pra cá Essa galera aqui Venham, sei lá, pra cá Vamos lá Tudo que eu quero chegar em Malware O cara veio nessa guerra aqui Essa é uma guerra interessantíssima de declarar Eu não tenho nem esperança de Terminar essa guerra aqui com o cara Vou declarar isso aqui Eu preciso ir pra cá De alguma forma Vou botar na aí Boa Eu preciso rapidamente Vem na sua capital Vai dar muito ruim Isso aqui já foi Deixa eu pegar isso aqui Obviamente eu não consigo Preparar essas cílias aqui Isso é importante Várias conversões acontecendo Vamos converter mais Deveria ter clicado Deveria ter clicado O que é da mãe? Tava fazendo core nisso aí Ah, não tava, não Mentira Ah, preciso clicar aqui Mais um clique aqui Vai Uma dessas coisas aqui Estão sendo pegas, né Deu maravilhoso Onde foi isso? Acharam um exército perdido Preciso muito fazer Stigio nesse lugar aqui Eu preciso muito de um líder militar aqui Muito paz Pode ser esse cara aqui Aqui é um fucking corte Ah, tá zoando, velho Tá zoando Ela é muito forte, meu Deus Ainda tem esse cara aqui embaixo Ainda tá dando moral pra ele Tem aqueles outros fortes ali É muito forte Que demora Fora que ainda tem Por exemplo O Bukara aqui Pra gente vencer, né De alguma forma É um belo trabalho Caramba Todo o exército dos caras estão aqui Vai ser um capital importante Vou brigar aqui Eu chegar lá no dia 21 de outubro Chegarei no dia 20 Mais algum exército próximo Que eu poderia dar um help aqui Não tem, né Tranquilo Vamos acabar com alguns exércitos aqui Gente, que menção não tem Tem líder melhor No real tem No real tem Dá pra gente forçar essa briga aqui Beleza Beleza Ok, agora sim, galera Vamos finalizar aqui Tá, essa briga aqui É uma briga interessante De se fazer Mais um stack wipe Esperar um tick menção Esperar um tick menção Primeiro Primeiro roll foi no 9, velho Meu Deus Que estrago 9 quebrou as pernas dele Esse lugar aqui São todas montanhas, né Eu acho que eu consigo pegar Eu acho que eu consigo pegar Dada a diferença de exército Agora a gente pega aqui Agora a gente pega aqui Um lugar péssimo Pra ele ter ficado Mas já que ele ficou Vamos aproveitar Deixa um consolidante aqui Deixa um consolidante aqui Pronto Pronto Já deu uma diminuída No exército De Delhi Certo? Uma bela diminuída Diga de passagem Poderia cair Aparentemente não Ok Aparentemente temos Call for pizza Em algum lugar Foi você Aparentemente foi Primeiramente você Então Mano Tudo Entregue isso aqui Não aparece nunca mais Por favor Thank you Tem sentido em homem Tudo bem Pra gente gastar ponto A toa aqui Eu preciso Finalizar minha guerra Com o Congo Também Velho Tem um fucking forte Aqui Você tá zoando Você tá zoando Você tá zoando Você tá zoando Tá Mas Uma vez que o meu Tratado de paz É com o Congo Eu acho que eu não preciso Finalizar isso aí não Será que eu preciso? Tomara que não precisa Esse cara aqui é de boa Volta também Seja que finalmente caiu Vem pra cá Vem pra cá Aquilo ali em cima É Por enquanto Tem um pouco Os assalos chegaram ali Então fica mais rápido Tem mais algum forte Da gente pegar Definitivamente não tem Vamos lá Vamos lá E rapidamente Se eu escrever Finalizar a guerra Isso aí vai ser um complicado Pra ele Você pega um líder Aqui que com certeza Deve ter um Aquele combate a Bainet Morrei uma Bela quantidade Bela quantidade De infantaria Aqui Tudo bem Ok E agora De fato Eu posso Pegar essas coisas Aqui só um segundo Pessoal Ok pessoal Já sei qual que vai ser O Tratado de paz Mas eu preciso fazer Seja em mais Dois lugares Aqui Pra conseguir O Tratado de paz Que eu preciso Vamos lá Na verdade Aqui já é o suficiente Vou conectar Isso aqui Uma coisa aconteceu Esse tratado Que é interessante Vou fazer ele Vai me custar 127 over extension A gente vai Tancar Esse 127 Certo E de fato A gente vai Tancar Vamos aqui Me encher Nos patrolar Pra variar Tudo a gente Vai fazer Core All Beleza Continuar Esses caras Aqui Pra cá Pra cá E pra cá Ok Pra cá Tá ótimo Certo 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 Agora eu vou Seclar a guerra Em você E terminar O restante De mutapa O cara Aqui agora Também vem Um exército Aqui E um exército Aqui A gente consegue Derrubar O restante E mutapa Certo 66% Maravilhoso Exatamente O que a gente Precisava Deixa eu Finalizar Essa guerra Aqui Pra gente Começar Os cores O mais rápido Possível Pessoal Aqueles cores Eles vão Demorar Um pouco Tem Alguma coisa Mais Pra gente Fazer Com Por algum Motivo Não tinha Conversado Perfeito E agora Eventualmente Vai ter Isso Aqui Só que Isso Aqui Está Condicionado A isso Aqui Infelizmente Pra que Isso Aconteça Eu preciso Escrever De A Termine A Guerra Dele Caranja Onde Caranja Esse Lugar Aqui Não É Esses Dois Lugares Só O Dois Car retra E O Dois Carpetes aqui tá de boa e essa seja que foi embora e fazer esses limbaixar e como é que foi o roll um zero que não ajuda o zero que também não ajuda e agora um dois e outro zero meu deus velho oito milhões de zeros e esses caras meio que estão tentando se entregar eu poderia fazer um tratado de paz é normal com você né mandar você anular esses tratados tá aqui vale a pena galera um pouco forte que a gente pegou esse aqui é pra cá agora tá indo devagar tá tranquilo e torrando um pouco do meu manpower aqui na galera e eu eu tenho noção disso E aí E aí E aí não consegui ele, vou achar uma estrela não consegui também já foi, gostaria muito que o vídeo de Heinegger terminasse essa guerra é muito doido porque ele não aceita ser meu vassal, agora aceita eu não quero pagar 51 pontos de iniciativas diplomáticos por isso eu prefiro fazer uma fonexation e liberar ele como vassalo seria bem mais interessante assim, insanamente mais interessante outra coisa que seria mais interessante seria me tornar líder da colher vou tirar esses caras daqui como que industrialização não apareceu pra mim, como que industrialização não apareceu pra mim apareceu aonde? nem ferrando nem ferrando mas nem sentindo não tem aparecido pra mim então faz aqui é importante deu deu pra pegar pra mim minor inconvenience tá desfazendo essa CG, isso me agrada bem bom, isso me agrada bastante, de passagem isso que eu quero ajudar acho que isso é um forte é isso que é um forte é isso que eu digo é isso que eu tenho de alguma forma é um forte Opa, parada de zoeira, pô Tô comprando zoeira uma hora aqui Tá, eu preciso pensar, galera Talvez valha a pena fazer um tratado de passo separado com o Dele aqui Pedindo só pra ele sair da guerra, mas Tá, porque Eu posso liberar Mawa E entregar esse território aqui pra eles Acho que faz mais sentido Bom, vou encerrar, pessoal Mais pra vocês comigo, um abraço do ar e até mais Tchau, tchau